Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. No Distrito Federal, a Justiça determinou que um hospital particular deve pagar R$ 10.800 a família de um paciente que teve os aparelhos auditivos extraviados durante a internação. A família notou a ausência dos dispositivos quando ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva. Meses depois, o paciente morreu, mas os aparelhos não foram devolvidos. Na decisão, os magistrados consideraram que as provas demonstram que os aparelhos auditivos eram de uso contínuo do paciente e que o fato de o paciente estar desacompanhado e sedado por conta de estar acometido pelo vírus da covid-19 reforça o dever de guarda do estabelecimento hospitalar pelos bens do paciente. A Justiça Federal de Tabatinga concordou com os termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra os acusados pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips em junho do ano passado e decidiu que os réus devem ser julgados pelo Tribunal do Júri Popular. Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, Osenei da Costa de Oliveira, Dos Santos e Jefferson da Silva Lima, Pelado Dadinha, foram denunciados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A prisão preventiva dos réus também foi mantida pela decisão. A decisão judicial foi uma sentença de pronúncia na qual o juiz expressa o seu convencimento quanto à ocorrência de um crime doloso contra a vida e a existência de indícios suficientes de autoria, condição necessária para que os réus sejam submetidos ao julgamento pelo Júri Popular. O Poder Judiciário do Tocantins realiza no dia 20 de outubro um mutirão de audiências de conciliação. Os processos são referentes à indenização por danos morais e materiais, declaratórias de inexistência de débitos e repetição de indébito. E também processos relacionados a contratos bancários contra instituições financeiras, seguradoras e concessionárias de serviço público. Segundo a portaria que estabelece o mutirão, o uso de meios alternativos de solução consensual tem sido cada vez mais importante para o ordenamento jurídico. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima.